Você está curtindo PJ Rafa Rasta, o magnata do Reggae em Maceió. O magnata do Reggae em Maceió. O magnata do Reggae em Maceió. E ele veio. Rafa Rasta, Rafa Rasta, o DJ que bate forte na cabeça da galera. Rafa Rasta, o magnata do Reggae em Maceió. 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 Rafa Rasta, o magnata do Reggae em Maceió.